O que é isso? É a sirene? Cadê a luz? Ah, é a luz! Senhoras e senhores, é meia-noite, tocou a sirene, sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o pau vai comer, meuzinho, que é o tiguiça, é meia-noite tiguiça Essa é a deixa, caramba, solta o VT, é meia-noite tiguiça Caramba, que loucura, 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 loucura O que tá acontecendo, Mion? Espírito Solari, cadê sua roupa? É pra arrancar a roupa Que abundância, meu irmão, que abundância Todo mundo arrancou a roupa, eu não tô acreditando Ó, a gente prometeu que a partir da meia-noite ia ser legendário espancadão Cadê meu boné, mano? Caramba, ó o meuzinho, pelado Ó, e agora é o seguinte, Jack, pula pra cá Vai, caiu, cadê o Jack? Já vim não pegar no macaco logo, malandro Ó, a partir de agora, senhoras e senhores, se segura Ah, obrigado, meuzinho Se segura, porque a chapa vai esquentar, tá na tua mão, papito Vai, Jack! É o seguinte, segura que nós vamos soltar o pino da granada A partir de agora, legendários, ô pancadão Sai do show! Vai! E o bicho vai pegar! Nossa senhora! Os moleque estão assustados O Luciano quer voltar pro Caldeirão Olha isso! Ah, eu não quero voltar de jeito nenhum, bicho A posição que eu tô aqui tá uma maravilha Eu sou estilo pitbull Ave Maria! Eu sou estilo pitbull Uh, 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 meu seu estilo pitbull Top carinho pra fazer, só carícias verdadeiras Só quero te amar, te amar a noite inteira Aqui não tem caô, não vou falar besteira Aqui o papo é reto, só tentada verdadeira Top carinho pra fazer, só carícias verdadeiras Só quero te amar, te amar a noite inteira Aqui não tem caô, não vou falar besteira Aqui o papo é rap, só tentada verdadeira E o pau vai comer É legendário os pancadão, óbvio Maria Rapaz, eu vi uma coisa agora que não podia pôr na televisão, pelo amor de Deus Tá lá, meuzinho, vem aqui, meuzinho, me ajuda rapaz Elcio Coronato, vem pra cá, Elcio Coronato Você que é nosso panqueiro, tiguiça, manda ele pra cá Sacudir a sua veia, no estilo Pitbull, vou grudar na tua teia Uh, 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 eu sou estilo Pitbull Uh, 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 eu sou estilo Pitbull Uh, 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 eu sou estilo Pitbull Uh, 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 eu sou estilo Pitbull Vai Jack! Acorrentadas do funk na área Funk sex Leonzinho Magno na dança do flipper É a dança do flipper, meuzinho Não vou falar besteira Aqui o papo é reto, só tentada verdadeira Uh, 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 eu sou estilo Pitbull Uh, 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 eu sou estilo Pitbull Uh, 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 eu sou estilo... Olha as garotas alegre, dá-lhe a dona Terezinha Uh, 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 eu sou estilo Pitbull Vou te ensinar a fazer amor a noite inteira No estilo Pitbull, vou te ensinar a fazer amor a noite inteira No estilo Pitbull, vou grudar na tua teia Vou te ensinar a fazer amor a noite inteira No estilo Pitbull, vou te ensinar a fazer amor a noite inteira No estilo Pitbull, vou te ensinar a fazer amor a noite inteira No estilo Pitbull, vou grudar na tua teia Uh, 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 eu sou estilo Pitbull 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 É isso aí, galera, é, tu gostou da teia Caraca, Jack Rapaz Ah, foi só brincadeira, né Ah, foi só brincadeira Incrível, bicho Aqui, ó, Funk Sexy, cê tá produzindo os caras, é isso? Tô produzindo, tô produzindo o Funk Sexy Mas cê canta junto, né? Olha, galera Só fiz a participação especial no clipe Cadê o MC? MC tiozinho MC tiozinho Rapaz, que porrada, hein? Você também é Pitbull, hein? Todo mundo, né? Até a dona Terezinha A dona Terezinha olhou pra mim e falou E hoje tem as acorrentadas também, né? As acorrentadas tão aqui, as nossas garotinhas legendárias A ninja, a proibida, tá todo mundo aqui Caramba, tá bom demais isso Laura Keller Aliás Tá louco, hein? Pelo amor de Deus, né? E a banda os caboclos